O que é o André? Bebendo por Deus, confesso desconsolado Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer Se as verdadeiras da paz do lado Chora, seu amor! As vezes um dia Ternamente serão tentados Renasces da minha vida Lembranças do meu passado Jamais não esquecerei A imagem dela do meu jornado Dois vezes passaram logo E num corpo quebra fogos As verdadeiras da paz do gato Oh, peixão! André, André, de convite Tô lendo até embora Se alguém vai lá em mato O grosso eu sinto O vento despedaçado O branco rola de peça O meu rosto já cansado Jamais esquecerei Aparecida e trafiada Descei a minha ferida Descei a minha própria vida Sessenta dias apaixonado Descei a minha ferida Descei a minha própria vida Sessenta dias apaixonado A outra em resgada E vira o pão de mar Obrigado, Guarinos! Obrigado! Toda a produção do Andréia Quem gostou de fazer barulhês? Obrigado, Guilherme! Obrigado, Guilherme! Obrigado, Guilherme! Vitor e Natan!